Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje vamos fazer pra vocês uma tortolete de leite condensado pra você que conhece como empadinha de leite condensado ou tortinha de leite condensado gente, é muito fácil essa receita, vai só 3 ingredientes e é muito rápido pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra sempre que subir uma receitinha nova, chegar em primeira mão a você vamos pros ingredientes, porque eu já falei demais, bora lá! Pessoal, então para a nossa sobremesa fácil, com 3 ingredientes só, o que a gente vai usar? a gente vai usar 1 xícara de farinha de trigo a minha xícara é 250 gramas, tá? e vou usar 7 colheres de manteiga ou margarina eu tô usando margarina, tá? agora a gente vai fazer uma farofinha aqui nessa margarina vocês vão ver como fica maravilhosa, gente pra quem não sabe, essa é a tortolete muitos chamam de empadinha doce não dá pra vender, né? porque fica bonito nossa, e fora que fica uma delícia 3 ingredientes só, né? só 3 ingredientes, Diego todo mundo pode fazer, muito fácil até você, Diego eu vou comer Diego, você não me perguntou se não vai açúcar vai açúcar ou não? não vai açúcar, gente porque já vai o leite condensado, né? então não vai açúcar na nossa massa é bem simples, né? bem simples pessoal, vou adicionar mais um pouquinho de farinha pra dar o ponto na minha massa, tá bom? aproximadamente umas 3 colheres agora eu vou usar minhas mãos minha mão tá limpinha, já lavadinha vou pôr o restinho aqui da farinha pessoal, olha, minha massa já tá pronta tá bom? agora o que que a gente vai fazer? bem fácil, gente bem fácil mesmo agora eu vou pegar um pouquinho da minha massa olha só, como é que fica, olha e vou colocar na minha forminha de empadinha você pode usar a forminha que você tiver em casa você vai modelando ela aqui, ó bem simples, gente vai subindo de baixo pra cima olha só tira as sobrinhas aqui, olha fica bem bonitinha pra quem tem um bar é perfeito, né? pra colocar no vitrinho lá nossa e fora de ele que fica uma delícia olha só vai subindo aqui, ó pra quem gosta de vender as coisas na rua, né? isso, né, Diego? põe numa naquelas vaselinhas descartáveis põe um papel um plástico filme sim os olhos do freguês vai encher a hora que vê porque fica bonitinha é igualzinho aquela de padaria, né? isso parece muito com aquele pastelzinho de Belém sim que é caríssimo, né? pessoal vou terminar de fazer minhas forminhas aqui e já mostro pra vocês pessoal olha só quantas me renderam renderam 10 tá bom? se eu vender a 2,50 gera um lucro de quanto, Diego? 25 reais 25 reais você não vai gastar nem 10 reais pessoal então agora eu vou levar pro meu congelador por aproximadamente uns 10 minutinhos só pra dar uma descansada na minha massinha e já volto com vocês pra gente terminar as nossas tortoletes bora lá pro congelador pessoal já tirei do meu congelador agora eu vou adicionar o leite condensado olha não vou levar até as bordas porque o leite condensado ele vai cozinhar e vai crescer aqui olha vou encher todas com leite condensado pronto pessoal meu forno já está pré-aquecido 180 graus de 30 a 35 minutinhos no forno é rapidinho gente bora lá pro forno bora lá pessoal já saiu do meu forno as minhas tortoletes olha aqui eu vou mostrar pra vocês como é facinho de desenformar olha só se você só bater aqui ela já solta olha tá vendo olha só que linda gente maravilhosa e além de tudo gente é uma delícia eu vou experimentar uma vou cortar aqui pra vocês verem pessoal vou cortar uma pra vocês verem como fica por dentro que eu também quero experimentar olha só gente hum é divina maravilhosa essa tortolete muito fácil pra você vender e ganhar aquele dinheiro extra eu já falei demais né Diego posso experimentar com certeza então dá licença gente deixando um pedacinho pra mim tem bastante pra você Diego para dá licença pessoal hum maravilhosa perfeita pessoal lembrando que a margarina que eu usei é com sal tá bom vou deixar aí no vídeo com sal porque dá toda a diferença ai gente vou comer mais um pouquinho hum pessoal e pra você que gosta de carne gente eu fiz uma costelinha suína no último vídeo vou deixar aqui na tela final pra você acompanhar assistam pessoal e compartilha muito vou ficando por aqui até o próximo vídeo um beijo grande a todos fiquem todos com Deus tchau tchau tchau